Cheguei! Como deve declarar o sócio ou titular de empresa do lucro presumido? Olha, tudo que eu vou falar aqui para a empresa do lucro presumido é válido também para a empresa do regime do lucro arbitrato, certo? E quanto ao fundamento legal, tudo isso que eu vou falar está fundamentado no artigo 238 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1700 de 2017. Essa instrução é aquela que regulamentou a nova lei tributária dos regimes do lucro presumido, lucro arbitrado, que é a Lei 12.973 de 2014, ok? Para esse vídeo ficar completão, eu vou tratar do lucro presumido tanto da sua pessoa jurídica como também da sua pessoa física, certinho? Para começar, o lucro presumido quanto à sua pessoa jurídica ou a ela equiparada. Sempre que a legislação diz a ela equiparada, é porque existe a figura do empresário individual, que no campo do direito é pessoa física e no campo da legislação tributária é equiparada a pessoa jurídica, certinho? Que por meio do seu CNPJ está obrigada a declarar, transmitindo a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, o famoso ESPED Fiscal. Assim, encerrou o ano-calendário de 2021 aqui em 31 de dezembro de 2021, no início aqui de 2022, deve-se preparar a ECF e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de julho de 2022, certinho? Agora, quanto à escrituração, lembre-se, uma coisa é a legislação comercial ou societária, outra coisa é a legislação tributária, certinho? A legislação comercial ou societária, que está prevista inclusive no Código Civil, determina que todas as empresas têm que ter uma contabilidade no diário, certinho? Exceto o MEI, microempreendedor individual, aquele que fatura até R$ 81 mil por ano. Agora, no campo da legislação tributária, as empresas do lucro presumido, basta escriturar o livro caixa. Aqui, informar todas as entradas e saídas da movimentação financeira, inclusive da movimentação bancária, e transmitir esse livro caixa dentro da ECF à Receita Federal do Brasil, certinho? E se a empresa optar por este caminho, terá que calcular a distribuição de lucro isenta da seguinte forma. Pega-se o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Cuidado para não pegar a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, certinho? Como é que eu chego ao lucro presumido? É só pegar a Receita Bruta da Atividade Fim, aplicar o percentual de lucro presumido do artigo 15 da Lei nº 9.249, e acrescentar o ganho de capital às receitas financeiras de aplicações financeiras e às receitas não operacionais, que são as demais receitas que não são da atividade fim, assim determina a lei, certinho? Aí eu encontro o lucro presumido, certinho? Deste valor, subtraio quatro tributos, que são imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, e pronto, encontrei o lucro presumido líquido, certinho? E a empresa, então, pode distribuir esse lucro presumido líquido na proporção de participação de cada sócio no capital da empresa e distribuir, certinho? Agora, esse valor é pouco? Ah, então, nesse caso, a empresa, obedecendo a legislação societária, ela tem uma contabilidade. E se o lucro contábil é maior do que o LPL, a empresa pode optar por distribuir o lucro contábil como sendo o lucro isento do imposto de renda. Só tem um porém, a empresa do lucro presumido, se distribuir o lucro contábil superior ao lucro presumido líquido, ela está obrigada a transmitir a ECD, escrituração contábil digital, que é o SPED contábil, até 31 de maio de 2022, à Receita Federal do Brasil. Então está aqui, se distribuiu lucro contábil maior do que o LPL, está obrigada a transmitir a ECD, certinho? Outro detalhe importante é que quando se diz lucro contábil, nota 1, é o lucro líquido do exercício de 2021, mais lucros acumulados de exercícios anteriores, se existir, e mais reservas de lucros. Esse é o lucro contábil que se for superior ao LPL e for distribuído, a empresa está obrigada a transmitir a ECD, certinho? Agora vamos lá para o campo da pessoa física, sócio ou titular de empresário individual. Pelo seu CPF, ela está obrigada ou facultada a declarar. Mas espera aí, Roberto, se é sócio de uma empresa e não está obrigada a declarar? Esse não é um quesito de obrigatoriedade. Você que é contador, deve lembrar que os quesitos de obrigatoriedade são 7, mas a partir do exercício financeiro 2021, com o auxílio emergencial, passamos a ter 8 quesitos de obrigatoriedade. Vamos só lembrar alguns. 1. Se lá em 2021 a pessoa teve rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70, está obrigada a declarar agora imposto de renda da pessoa física em 2022, certinho? Ou a pessoa teve lá em 2021 rendimentos isentos e não tributáveis, somado com rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, somado com rendimentos tributados em definitivo de valor superior a R$ 40.000, está obrigada a declarar agora em 2022. Ou lá em 2021 teve bens e direitos patrimônio de valor superior a R$ 300.000, está obrigada a declarar agora em 2022. E assim, há uma relação de 8 itens. E se você quer saber qual é essa relação, aqui nesse canal procure o título Quem está obrigado a declarar, que eu explico tudo em detalhe. Tá bom? Agora, se vai declarar, O ano-calendário 2021 encerrou em 31 de dezembro. E aqui no início de 2022, principalmente a partir de 1º de março, onde a Receita Federal disponibiliza o programa de declaração do imposto de renda, porque só pode declarar por meio do programa, a pessoa prepara a declaração do imposto de renda da pessoa física, também chamada de declaração de ajuste anual, e transmite à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2022. E como este ano, essa data cai num sábado, certamente será antecipada para o dia 29 de abril. Certinho? Muito bem. E aqui vou declarar o quê? A distribuição de lucro. Porque o que está aqui na Instrução Normativa 238, é o que está lá na Lei 9.249 de 95, artigo 10, que a partir de 1º de janeiro de 96, a distribuição de lucro passou a ser isenta para as empresas do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Certinho? Então aqui, na declaração, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, eu vou declarar aqui uma distribuição de lucro isenta. Qual o valor? O lucro presumido líquido ou o lucro contábil, se este for maior. Certinho? Agora, se distribuiu acima do limite da isenção, o excesso é a distribuição de lucro a ser declarado aqui na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte. aqui eu já vou te antecipar que nem vale a pena distribuir acima do limite, porque a tributação é muito grande, é 35%. Certinho? Então vamos supor que o LPL deu 100 mil reais. Certinho? O lucro contábil deu 90 mil reais. Neste caso, o LPL é maior. Certinho? Só que a empresa distribuiu 150 mil reais. Veja que, neste caso, 100 mil reais eu vou declarar aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Distribuição de lucro. Certinho? Os 50 mil reais que excedeu o limite, então vai ter incidência de imposto de renda de 35%. Daí você vai declarar esse excesso como distribuição de lucro menos o seu imposto de renda na fonte de 35%. Declara aqui o líquido na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte. Certinho? Vamos raciocinar de uma forma mais prática aqui. Nota 2. A empresa distribuiu 1 milhão de reais, só que a contabilidade aponta um lucro contábil de 800 mil e o LPL é de 500 mil. Neste caso, eu esqueço o LPL porque ele é menor do que o lucro contábil. Posso distribuir, neste caso, o lucro contábil e transmitir a ECD. Certinho? Bom, o excesso de 200 mil vai incidir em imposto de renda assim. Distribuição de lucro, 1 milhão. Certinho? Lucro contábil, 800 mil. Certinho? Excesso de distribuição, 200 mil. Alíquota, vezes alíquota de 35%, vai ter imposto de renda retida na fonte de 70 mil reais. E mais ainda, o vencimento é na data da retenção, na data da distribuição. Porque, veja aqui, a declaração do imposto de renda da pessoa física é pelo regime de caixa em base mensal, não é assim? Muito bem. No momento em que distribuir, naquele dia, já deve fazer a retenção e recolhimento. Veja que não há prazo nem de um dia sequer. Certinho? Então, fica assim, aqui, na declaração do imposto de renda, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, eu vou declarar os 800 mil reais de distribuição. Certinho? Então, o excesso de 200 mil reais menos o imposto de renda de 70 mil reais, 35%. Aqui eu estou demonstrando o cálculo, mas, na verdade, basta você declarar aqui o líquido de 130 mil reais. Uma carga tributária de 35% não vale a pena. Certinho? Muito bem. Então, tudo isso está previsto na norma. Vamos lá. Nota 1. O excesso é rendimento tributável exclusivamente na fonte. Onde é que está tudo isso? Veja. O parágrafo 4º do artigo 238, aqui, parágrafo 4º do artigo 238 da instrução 1700, diz que sobre o excesso aplica-se o artigo 61 da lei 89895. E é exatamente este artigo 61 que traz três coisas. Incidência de imposto de 35% e que deve ser retido na fonte e que deve ser recolhido na data do pagamento do rendimento, quer dizer, na retenção. Certinho? Olha, se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre este professor e seus cursos, clique aí na descrição deste vídeo e você vai encontrar tudo. E se você gostou mesmo deste conteúdo, dê logo uma porrada no like, inscreva-se neste canal para ajudar este professor e fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas e acione o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos juntos!